§ 4º Pagamento da despesa Art. 42. O pagamento da despesa só poderá ser efetuado quando ordenado após o regular liquidação. Art. 43. A ordem de pagamento será dada em documento próprio, assinado pelo ordenador da despesa e pelo agente responsável pelo setor financeiro. § 1º A competência para autorizar pagamento decorre da lei, ou de atos regimentais, podendo ser delegada. § 2º A descentralização de crédito e a fixação de limite de saques à unidade gestora importa mandato para a ordenação do pagamento, observada as normas legais pertinentes. Art. 44. O pagamento de despesa será feito mediante saque contra o agente financeiro, para crédito em conta bancária do credor, no banco por ele indicado, podendo o agente financeiro fazer o pagamento em espécie, quando autorizado. Seção 5. Pagamento de despesas por meio de suprimento de fundos. Art. 45. Excepcionalmente, a critério do ordenador, de despesa e, sob sua inteira responsabilidade, poderá ser concedido suprimento de fundos a servidor, sempre precedido do empenho na dotação própria, as despesas a realizar, e que não possam subordinar-se ao processo normal de aplicação, nos seguintes casos. I – para atender despesas eventuais, inclusive em viagens, e com serviços especiais, que exijam pronto pagamento. II – quando a despesa deva ser feita em caráter sigiloso, conforme se classificar em regulamento. III – para atender despesas de pequeno vulto, assim entendidas aquelas cujo valor, em cada caso, não ultrapassar limite estabelecido em portaria do Ministro da Fazenda. § 1º O suprimento de fundos será contabilizado e incluído nas contas do ordenador, como despesa realizada, as restituições, por falta de aplicação, parcial ou total, ou aplicação indevida, constituirão anulação de despesa, ou receita orçamentária, se recolhidas após o encerramento do exercício. § 2º O servidor que receber suprimentos de fundos na forma deste artigo é obrigado a prestar contas de sua aplicação, procedendo-se automaticamente à tomada de contas, se não o fizer no prazo assinalado pelo ordenador da despesa, sem prejuízo das providências administrativas para apuração das responsabilidades e imposição das penalidades cabíveis. § 3º Não se concederá suprimentos de fundos a à responsável por dois suprimentos fundos. b a servidor que tenha seu cargo e guarda ou a utilização do material a adquirir, salvo quando não houver na repartição outro servidor. c a responsável por suprimento de fundos que, exgotado o prazo, não tenha prestado contas de sua aplicação. d a servidor declarado em alcance. § 4º Os valores e limites para a concessão de suprimentos de fundos, bem como o limite máximo para despesas de pequeno vulto de que trata este artigo, serão fixados em portaria do Ministro do Estado da Fazenda. § 5º As despesas com suprimento de fundos serão efetivadas por meio do cartão de pagamento do Governo Federal. § 6º É vedada a utilização do CPGF na modalidade de saque, exceto no tocante às despesas, de que trata o artigo 47. § 2º Decorrente de situações específicas do órgão ou entidade, nos termos do autorizado em portaria pelo Ministério do Estado, competente e nunca superior a 30% do total de despesa anual do órgão ou entidade efetuada com suprimento de fundos. § 3º Decorrente de situações específicas da agência reguladora, nos termos do autorizado, em portaria pelo seu dirigente máximo e nunca superior a 30% do total da despesa anual da agência efetuada com suprimento de fundos. Art. 45-A. É vedada a abertura de conta bancária destinada à movimentação de suprimento de fundos. Art. 46. Cabe aos detentores de suprimento de fundos fornecer indicação precisa dos saldos em seu poder, em 31 de dezembro, para efeito de contabilização e reinscrição da respectiva responsabilidade pela sua aplicação em data posterior, observado os prazos assinalados pelo ordenador da despesa. Parágrafo único. A importância aplicada até 31 de dezembro será comprovada até 15 de janeiro seguinte. Art. 47. A concessão e aplicação de suprimento de fundos ou adiantamentos para atender às peculiaridades dos órgãos essenciais da Presidência da República, da Vice-Presidência da República, do Ministério da Economia, do Ministério da Saúde, do Ministério da Agricultura, da Pecuária e do Abastecimento, da Polícia Federal, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, do Ministério das Relações Exteriores e da Procuradoria-Geral da União, bem assim de militares e de inteligência, obedecerão ao regime especial de execução estabelecido em instruções aprovadas pelos respectivos Ministros de Estado, vedada a delegação de competência. Parágrafo único. A concessão e aplicação de suprimento de fundos de que trata o caput restringem-se. I. Com relação ao Ministério da Saúde, atender às especificidades decorrentes da assistência à saúde indígena. I. Com relação ao Ministério da Agricultura, pecuária e abastecimento, atender às especificidades dos adidos agrícolas em missões diplomáticas no exterior. I. Com relação ao Ministério das Relações Exteriores, atender às especificidades das repartições do Ministério das Relações Exteriores no exterior. I. Com relação à Controladoria-Geral da União, atender às especificidades decorrentes das atividades de acordo de leniência, de inteligência, de fiscalização, de investigação e de operações especiais realizadas pela Secretaria de Combate à Corrupção da Controladoria-Geral da União, que demandem despesas consideradas de caráter sigiloso. SEÇÃO VI Convênios, Acordos ou Ajustes Revogados SEÇÃO VII Subvenções, Auxílios e Contribuições Art. 58. A cooperação financeira da União, a entidade pública ou privada, far-se-á mediante subvenção, auxílio ou contribuição. Art. 59. A subvenção se destina a cobrir despesas de custeio de entidades públicas ou privadas, distinguindo-se como subvenção social e subvenção econômica. Art. 60. A subvenção social será concedida, independentemente de legislação especial, a instituições públicas ou privadas, de caráter assistencial ou cultural, sem finalidade lucrativa. § 1o A subvenção social, visando a prestação dos serviços essenciais de assistência social, médica e educacional, será concedida sempre que a suplementação de recursos de origem privada, aplicados a esses objetivos, revelar-se mais econômica. § 2o O valor da subvenção, sempre que possível, será calculado com base em unidades de serviços efetivamente prestados ou postos à disposição dos interessados, obedecidos aos padrões mínimos de eficiência previamente fixados. § 3o A concessão de subvenção social só poderá ser feita se a instituição interessada satisfizer as seguintes condições, sem prejuízo de exigências próprias, previstas na legislação específica. § 3o A ter sido fundada em ano anterior e organizada até o ano de elaboração da lei do orçamento. § 3o B não constituir patrimônio de indivíduo. § 4o C dispor de patrimônio ou renda regular. § 4o D não dispor de recursos próprios, suficientes à manutenção ou ampliação de seus serviços. § 4o E ter feito prova de seu regular funcionamento e de regularidade de mandato de sua diretoria. § 5o F ter sido considerada em condições de funcionamento satisfatório pelo órgão competente de fiscalização. § 5o G ter prestado contas da aplicação de subvenção ou auxílio anteriormente recebido e não ter a prestação de contas apresentado via ciência nável. § 5o H não ter sofrido penalidade de suspensão de transferências da União por determinação ministerial em virtude de irregularidade verificada em exame de auditoria. § 5o § 5o A subvenção social será paga através da rede bancária oficial, ficando a beneficiária obrigada a comprovar, no ato do recebimento, a condição estabelecida na línia c do parágrafo anterior, mediante atestado firmado por autoridade pública do local onde sejam prestados os serviços. § 5o As despesas bancárias correrão por conta da instituição beneficiada. § 5o As despesas bancária